Talvez você já tenha ouvido falar que contratar um plano de saúde empresarial pode sair muito mais barato do que contratar um plano como pessoa física. Eu sou a Verônica Neves, eu sou corretora de seguros e especialista em planos de saúde e hoje aqui no canal da Carmel Seguros eu vou te falar três regrinhas que você precisa estar atento para fazer a contratação de um plano de saúde utilizando o seu CNPJ MEI e conseguindo pagar até 50% menos do que se você fosse contratar um plano como pessoa física. Já faz anos que os planos de saúde liberam a contratação de planos empresariais para quem é MEI porém na prática a gente sabe que o MEI acaba contratando o plano empresarial para sua própria família ou seja, o dono do CNPJ, o titular do MEI acaba contratando o plano para ele mesmo e inclui como dependentes a esposa, os filhos, em alguns casos até mesmo pai, mãe, irmãos, sobrinhos porém para que você possa contratar um plano como MEI é necessário que você esteja dentro de algumas regras que eu vou te falar agora. A primeira regra é que para a contratação de um plano empresarial utilizando MEI o seu CNPJ precisa ter mais de 180 dias de abertura ou seja, ele precisa estar aberto há mais de seis meses isso significa que se eu abrir o meu CNPJ, por exemplo, no dia 1º de janeiro de 2023 a partir de 1º de julho de 2023, ou seja, passados esses seis meses eu posso entrar em contato com o corretor e fazer a contratação do meu plano de saúde utilizando o meu CNPJ MEI A segunda regrinha é que o MEI não seja utilizado para prestar serviços que ofereçam risco a você ou a funcionários que estejam registrados então, por exemplo, quem oferece serviços de segurança armada, serviços utilizando motoboys pode ter dificuldades na hora de fazer a contratação de um plano empresarial utilizando o MEI E por último, é necessário que você tenha pelo menos duas vidas para fazer a contratação do seu plano de saúde empresarial utilizando o seu MEI Essas duas vidas podem ser o titular do MEI e mais um dependente que seria ou um funcionário ou alguém da própria família como a esposa, filhos e até mesmo, em alguns casos, a liberação para a inclusão de prestadores de serviço PJ aquele que você tem um contrato de prestação de serviços Alguns planos de saúde, como é o caso da SAMI Saúde, que é uma startup em saúde que tem uma proposta super bacana, tem acesso a diversos hospitais de qualidade oferece telemedicina, coleta domiciliar de exames e tudo mais oferece opção de planos empresariais a partir de uma vida que pode ser contratado também pelo MEI porém, essa é uma exceção geralmente, é necessário mesmo que você tenha duas vidas e tendo duas vidas, você vai ter uma gama muito maior de opções de planos de saúde Então, se você tem um CNPJ MEI venha fazer a sua cotação aqui com a Carmel Seguros lembrando que, além de fazer a sua contratação e poder verificar previamente rede credenciada carências e tirar todas as suas dúvidas, você ainda conta com o nosso suporte pós-vendas nós temos um departamento aqui na Carmel Seguros que fica responsável por te auxiliar com tudo aquilo que faz parte do plano empresarial se você precisar também de ajuda na hora de fazer uma emissão de uma segunda via de boleto na hora de pedir o reembolso ao seu plano de saúde a nossa equipe de pós-vendas vai poder te auxiliar também não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo de se inscrever aqui no canal da Carmel Seguros e até o próximo vídeo